Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Olha aqui galera o que nós temos hoje, uma coisa bem diferente do que tem aparecido no canal, é um Microgênios, aí acho que a lâmpada tá dando um pouco de reflexo, mas ele tá na caixa galera, na caixa, olha que bacana, esse aqui é um Famiclone, um Famiclone bastante até conhecido, né, a caixa não tá lá essas coisas, mas existe ainda né galera, olha que legal, esse videogame aqui, esse aqui faz parte de um lote que veio do nosso amigo Tony, ele tem uma loja que conserta brinquedos aqui em Curitiba, e ele entrou em contato com a gente, porque videogame lá, ele não é o forte dele, então ele tava peneando alguém pra mexer, e ele acabou mandando um lote aqui pra gente, vamos dar uma olhada nele aqui, olha, ele tá completinho galera, console, dois controles, fonte e cabo a ver, vamos tirar ele aqui, pra gente ver, ó, olha, olha o console, o console tá bem bacana, hein, legal, dois controles, muito bem conservados os controles, tá, muito legal mesmo, só que eles tem uma peculiaridade, depois eu vou mostrar pra vocês, temos aqui uma fonte, acredito não ser a fonte original dele, tá, é uma fonte 110 volts, não é bivolt, eu já tirei os parafusos dele pra gente, pra facilitar aqui os serviços, e aqui o cabo a ver, é um cabo normal, também acredito que não seja o original dele, então, deixa eu mostrar aqui pra vocês os controles, ó, eles são bem legaizinhos, porém, os cabos já foram substituídos, pelo menos esse aqui já foi trocado o cabo, por quê? Porque ele tá com o cabo da SEGA aqui, galera, um cabo, sei lá, talvez de Mega Drive ou Master System, tá com o cabo da SEGA, e é um DB9, e esse outro aqui, ele tá com um cabo, acredito que talvez até seja o original dele, tá, até pelo acabamento aqui, tá bem, parece ser bem originalzinho, e ele é um DB15, galera, deixa eu ver aqui, dois, quatro, outros, é um DB15, então, é bem diferente, um DB9 e outro DB15, daí você fala, nossa, mas que controle, que engraçado, dois plugues diferentes, aí você vem aqui no console e vê aqui, ó, que foi adaptado uma saída DB9 pra ele, no controle, ó, tem uma de cada lado, veja só que coisa interessante, a original é essa daqui, DB15, e foi adaptada uma DB9, então dá pra jogar com dois tipos de controle, eu só não sei a PNAG, a PNAG deve ser totalmente diferente do Mega Drive, por exemplo, mas talvez outros clones funcionem aqui como, deixa eu ver o que que usa o DB9 aí, tem o Top Game, tem o Phantom System, tem o High Top Game, todos esses aí usam o DB9, então capaz de servir nesse aqui, a fonte, eu já testei a fonte, ela não tá funcionando, talvez por causa desse fio aqui, ó, ele tá descascado aqui, aparecendo aqui, a parte interna dele aqui no começo também, ou pode ser alguma coisa no trafo, né, nós vamos ter que verificar, vamos ter que abrir ela aqui pra ver o que 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 ela tem. O console é o seguinte, pra você abrir ele aqui, você tem que tirar esses dois botões, tá, eles só são encaixados aqui, ó, é só você puxar com jeitinho, ele sai, deixa eu pegar uma chavinha aqui pra fazer uma alavanca por baixo, pra não forçar muito, pra você não quebrar esse botão de dentro aqui, ó, ó, saiu aqui, agora você só puxa ele, ele tá com um machucadinho aqui assim, ó, porque provavelmente quem tentou abrir esse console pela primeira vez, forçou, porque se você não tirar esses dois botões, ele não sai, tá, forçou muito, e daí acho que fez uma alavanca aqui na frente e meio que marcou aqui, quebrou um pouquinho, aqui ó, tá, tá, deixa eu tirar aqui, ó, o LED aqui, ele tem um conector aqui, pronto, quebrou um pouquinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ó, a gente vai passar uma colinha aqui, pra ele não ficar solto desse jeito, ainda bem que quebrou, mas não arrancou, não detonou muito assim, então, até que não tem muito problema. aqui é a parte interna dele, essa placa de trás aqui, é responsável pela saída do vídeo e do RF, a placa principal tá aqui embaixo, ele tem três chips principais, dois soquetados e um não, e depois tem algumas portas lógicas, eu tenho três aqui, ó, outros chips secundários aqui. Botão aqui, liga e desliga, botão reset, e esse aqui seria o EJET, dando o cartucho, né, igual ao sistema do Super Nintendo, ó, você aperta aqui, ele empurra. E aqui embaixo, tem uns fiozinhos aqui, ó, tanto aqui como aqui, que é da adaptação das portas do DB9. Então, isso daqui foi feito, não sei se foi feito na época, ou se foi feito recentemente, mas até que não ficou feio assim, tá, apresentado. Então, depois a gente vai, eu vou desmontar ele mais aqui, e vou tirando umas fotos do processo, ele não tá funcionando, tá, aqui ó, adianta que ele não tá lendo cartucho. Ele até liga, mas não carrega cartucho, então a gente vai verificar alguma coisa relacionada aqui aos chips, e também ao slot, e o slot, eu tô vendo aqui, ele tá bem bonito, bem brilhante, assim, talvez não seja ele o problema, seja alguma coisa relacionada aos chips, ou algum outro componente aqui que nós vamos verificar, beleza, galera? Então, agora eu tiro umas fotos aqui do procedimento, no final, eu te volto aí pra testar esse belo, ó, Microgênios, esse aqui é o Microgênios IQ501A, que ele é muito parecido com o Famicom, beleza? Bem, vamos ver algumas fotos agora desse Microgênios, ele veio completo, dois controles, veio a fonte, o cabo AV, a fonte não é original, mas tá no pacote aí, tá, galera? Ele é bem compacto, muito parecido com o Famicom, tá, e ali na lateral a gente já pode ver que tem uma adaptação na porta dos controles, tá, e aí, ó, um detalhe, a de cima é original, a de baixo é adaptado, um DB9 adaptado, né, na parte traseira aí as conexões, áudio, vídeo, energia, RF, seletor de canal, do outro lado, os controles, né, as conexões de controles são laterais, então, ele tem pezinhos de borracha que escondendo os parafusos, bem legal isso daí, tá aí a etiqueta, muito importante essa etiqueta, ela mostra ali a polaridade da fonte, isso é muito bom. Então, abrindo, né, o console, a gente vê ali, ó, primeiro aí um detalhe da caixa, né, ele vem na caixa aí, bem legalzinho, então, abrindo o console, ele tem ali o LED ali, que vem plugado ali na placa de tia, vamos sacar ali toda essa parte eletrônica dele, e deixar a carcaça, depois a gente vai dar uma limpada nela, tá, então, ela tá aí, tem duas placas, né, a principal aí, a traseira lá, é só a conexão com as energias, e aí é um detalhe aí da adaptação dos controles, né, fizeram um monte de fio, né, temos dois chips roquetados, aí a adaptação aí mais no detalhe aí, tá, isso aí foi pra usar um cabo diferente, eu fiz ali um mapa dos capacitores, que a gente precisa trocar, né, das duas placas, são poucos capacitores, então a gente vai fazer o serviço aí, vamos limpar agora as placas, depois que eu removi os capacitores, a gente vai fazer uma limpeza, né, tanto na principal, como na secundária ali, deixar elas brilhando aí, são seis capacitores no total que foram removidos, tá, e tá aí os novos aí, vão entrar aí na sequência aí da montagem, eu também resolvi trocar ali o cabinho flat, coloquei um outro fio ali, um outro cabo flexível ali de melhor qualidade, e também coloquei uma conexão, né, antes eles estavam soldados, tanto de uma placa como na outra, pra facilitar ali uma futura manutenção, então agora a gente vai montar ali primeiro a placa secundária, com o cabinho novo ali, agora a placa principal já limpa, todos os capacitores montados, os soquetes trocados, tudo certinho, tá, ela tá bem, ficou bem legal essa placa aí, uma placa que tá bem conservada aqui, então agora, colocando aí na carcaça, tudo montadinho, aí no detalhe aí a conexão desse cabinho flat ali, ó, então dá pra remover ele com facilidade agora, não precisa mexer mais com o soldo, tá, então agora a gente vai montar o console aí no lugar, né, ele tem alguns fiozinhos, e agora vamos nos atentar aos controles, os dois controles, os dois estão com probleminha, tá, então só mostrando aí que um plug é DB9 e o outro é DB15, né, tá aí o controle de detalhe, a gente vai abrir eles, vamos dar uma geralzinha legal ali, ó, mostrando a placa primeiro ali que tá com o DB9, foi adaptado ali o cabo, e tem um fio ali que tá desconectado, então era isso, por isso que ele não ia pra cima, tá, aí a placa a gente vai limpar ela com álcool, né, bem, deixar ela bacana aí, os contatos aí também brilhando, né, a outra placa tá com o cabo original, tem um conector Molex ali, ó, esse detalhe, ó, esse aí é o original, então não tem nenhum problema esse controle aí, ele só não tá funcionando o botão B, tá, o botão B aí não tá funcionando, então a gente vai ver o que é, então as partes plásticas a gente coloca tudo pra lavagem mesmo, tá, água e sabão nelas, né, tirar aquela coisa encalacrada, tinha muita sujeira nele, tá, por dentro aí, mas tem algumas frestas e tal, deixa de molho, seca bonitinho aí, ó, todo desmontado, e a gente finaliza eles, agora vamos pra fonte, a fonte não tá funcionando, eu desconfio desse cabo aí, ele tá cheio de peculiaridades, esse fio aparecendo e tal, então a gente vai abrir, ó, ó o jeito que tá aí, então a gente vai abrir a fonte, né, abrindo ela, eu descobri que era o cabo mesmo, tá, então não tinha mais nada, tava funcionando perfeitamente, só que o cabo tava detonado, então eu vou trocar por um outro cabo, um fio mais novo e tal, mais legalzinho e tal, e vou aproveitar esse acabamento aí, esse passa cabo pra fonte, tá, e aí tá, já tudo montado aí, a fonte montada, os controles montados, bonitinho, agora vamos testar essa maravilha aí, beleza? Fala galera do canal, voltando aqui com o nosso microgênios, do amigo Tony, lá do Ciranda Cirandinha, ele já tá restaurado, tá, tá aqui funcionando, olha que bonito que ele ficou aqui, tô usando uma fita multijogos, que veio junto com ele, veio outras quatro fitas também, mas nenhuma delas funcionou, né, são fitas piratas, que vem com aquele chip bolha, então não tem o que fazer, quando ela não funciona, então quer dizer que queimou aquele chip lá, infelizmente, tá inutilizado, tá, eu quero só mostrar pra vocês aqui, como é que ficou os controles, galera, tanto um como o outro, olha aqui ó, no detalhe aqui pra vocês, aqui ó, deixa eu ver se focar aqui, olha que bacana que ficou, ficou bem limpo, hein, ficou legal, legal, zeradinho, é como se tivesse saído da fábrica agora, ele tinha algumas sujeiras aqui, no direcional aqui ó, calacrados, a gente conseguiu tirar até, ficou bacana, tava um pouquinho amarelado, esses botões aqui ó, ficou legalzinho ó, olha por trás aqui ó, vamos ver se ele foca aqui, vamos fechar aqui ó, aí focou, ó, ficou bem legal, deixa eu mostrar o outro aqui também, do player 2, ó o player 2 aqui ó, mesma coisa, ó, mesma coisa, ficou legal, gostei desses controles aqui, eles são bem leves, bem bacana assim, de brincar com eles, eles respondem bem, tá, no meu primeiro teste que eu fiz, um dos controles, esse aqui é o que tem o plug DB9, o player 2 aqui, é o que tá com o plug DB9, que foi adaptado ali, esse aqui, ele, o botão A aqui, não funcionava esse botão aqui ó, esse botão A aqui não funcionava, mas funcionava o turbo, então quer dizer que o cabo tava bom, porque tava funcionando a função, só não tava funcionando esse botão aqui, então era uma sujeira que ele tinha ali, a gente limpou, voltou a funcionar perfeitamente, o outro que é o original, que é o DB15, que é aquele pino maior lá, que é o original, esse aqui não tava indo pra cima, e por que que não tava indo pra cima, porque o cabo dele, ele tava solto ali, ah não, desculpe, fiz confusão, esse aqui, o botão A que não funcionava, era o esquema, o do, o do cabo adaptado lá, que não funcionava pra cima, é que tinha um fio lá, que tava, tinha desconectado, então ele não funcionava pra cima, e também tava meio duro, tinha que, tinha que forçar muito aqui no direcional, pra ele ir pra um lado, pro outro, ou você tinha que segurar pra ele ir, então agora ele tá, funcionando perfeito, aí eu vou colocar aqui pra dois, já pra gente testar os dois controles, tá, vamos começar aqui com o player 1, o Super Mario, eu nunca tinha jogado esse jogo, eu ia até, até testar um, ai caramba, perdi o cogumelo, até testar o, olha o NES que eu testei, que tinha o Mario aqui, agora me esqueci qual que foi, e daí, eu fui aprendendo aqui, ai agora eu vou pegar esse cara aqui, ai agora ficou beleza, só que eu tenho que pegar aquela florzinha, lá pra poder atirar, né, por enquanto eu não atiro, às vezes, às vezes é conveniente, você atirar quando vem esses bichinhos aí, mas, se tivesse esperado um pouquinho mais, a tartaruga tinha matado esses dois pra mim, aqui, a flor acho que tá aqui, ó lá, quando eu pego essa flor aqui, agora eu consigo tirar, é mais legal, esses cogumelos ali, às vezes você erra o pulo, e acaba perdendo uma vida, ou, ou voltando no estágio ali, né, quando o Mario fica maior assim, ó, tá vendo, tá funcionando o controle, eu tô indo em todas as direções, o A e o B aqui, tão funcionando, ó, ó, o turbo também, ó, 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 esse aqui é o turbo do A, do B, ó, ele solta duas ao mesmo tempo, então tá de boa aqui, funcionando perfeitamente, esse Nintendinho é legal, que o turbo já vem incorporado no controle, né, bacana, no caso do Master System, por exemplo, isso não tinha nos controles originais, né, você tinha que comprar um adaptador lá, que se chamava Rapid Fire, mas era um acessório a mais pra você comprar, né, esse aqui já tava incorporado, aqui você vai, ó, uma flor, eu não sei o que acontece quando você pega a flor já, quando você já tá evoluído aqui, digamos assim, né, acho que só vale o, o ponto ali, né, me perdoem, o pessoal que joga Mario assiduamente, eu confesso que eu não sei, eu sei que aquela tartaruga ali, quando você acerta ela, ela fica no casquinho, daí você dá um, encostado nela, o casco desliza e mata todo mundo que tá na frente, às vezes eu consigo fazer isso, mas na maioria das vezes não dá, ó, nessa fase aqui é bem, é bem útil, esse negócio dele atirar aqui, porque às vezes você tá nos lugares que você não consegue pular direito, ó, aqui tem essas plantas aqui, consegui matar uma, consegui matar outra, ui, é quase, é bem fácil caer nesses buracos, hein galera, apesar dele estar ali facinho, ali ó, é bem fácil, porque às vezes ele, ele pega o embalo ali, você não consegue parar, olha aquela tartaruga, aquela é vermelha, o que será que ela faz, consegui passar aí, ó, é que eu tô indo longe com esse primeiro player 1 aqui, olha, se eu demoro um pouquinho mais, a planta me pega, aqui entra embaixo, uma bandeirinha, entra no castelo, beleza, 1 e 3, 1 e 3, olha, esse aqui parece que tem, olha, quase que eu não consigo aqui, tem uns pulos aqui, ai, quase que foi pra fita, aqui, vou deixar pra lá, aqui, ai, é quase, aqui você tem que pular em cima dessa, acho que eu não consigo, acho que eu consigo pular até lá, você, olha aí, é só, ai, nossa senhora, quase, 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 vamos pegando as moedas aí, e agora, lá em cima, será, o que, é, não tinha nada demais, opa, cheguei num outro castelo maior agora, aí sim, agora tá bonito, ela até estourou uns foguetes ali, cara, nossa, quantas fases tem essa primeira, olha, essa aqui, eu acho que eu nunca joguei, o que será que tem aqui, olha, ali tem um negócio de folha, e agora, Loura José, vamos lá, opa, pera, eu tenho que pular aqui, pular lá, deixa eu ver como é que eu vou fazer, acho que eu tenho que subir em cima daquele, agora ferrou, com esse Mario pequeno aqui, não dá para fazer muita coisa não, e agora, agora, deixa eu ver, agora tem que esperar ele cair aqui, aí, 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 nossa, agora, nossa senhora, olha, tem um fogo aqui, e agora, acho que eu estou chegando perto de algum chefe, será que tem chefe, nesse jogo aqui, olha, isso aqui está estranho, eu acho que cai esse negócio, vamos passar correndo, ai, tem um, tem um, como é que faz, será que eu pulo na cabeça dele, não, não, não era isso, talvez eu tinha que estar com aquele esquema de atirar, agora vamos com o segundo controle aqui, então, testando aqui, vai para um lado, vai para o outro, pula, aqui não dá para testar o B ainda, porque eu preciso daquele, daquela flor lá, vamos ver aqui, aqui é o esquema seguinte, você bate nesse primeiro, espera o cogumelo passar, se você não, você bate no segundo aqui, o cogumelo bate e volta, você perde ele, já estou esperto agora, agora tem que pegar aquela flor lá, cadê a flor, a flor está ali, aqui, pegando essa flor aqui, agora sim, agora ele atira, agora está tranquilo, aqui acho que vai ter mais uma, não, aqui é a moeda, a flor está lá em cima, se eu jogar mais umas 50 vezes aqui, acho que eu decoro aqui, olha lá, se bem que agora eu já estou atirando, então, não faz muita diferença, é só para ganhar ponto mesmo, vamos lá, vamos lá, lembrando galera, o problema desse console aqui, ele não estava ligando, quer dizer, ligar ele ligava, mas não estava lendo cartucho, estava dando uma preta, então, o que a gente fez nele aqui, a gente fez o recap, fizemos o recap nele, a limpeza e tal, e ele voltou a funcionar, aí de boa, então, agora está lendo cartucho de primeira, aí eu já testei esse, eu tenho outro aqui, é o Sky, Sky alguma coisa, negócio de aviãozinho lá, acho que até vou pôr para vocês, aí, agora que a gente já testou, os dois controles, vamos trocar, vamos trocar de jogo, então, aqui a gente desliga ele, cadê o jogo, está aqui, esse aqui, Sky Destroyer, também é uma piratinha, mas funciona bem, eu uso, eu uso esse jogo aqui, para testar os meus Nintendinhos, quando eles aparecem, é esse aí, esse aqui também dá para jogar de dois, mas como a gente já testou, os dois controles, eu vou jogar rapidão aqui, só um, eu achei legal esse jogo aqui, vamos aqui, um player aqui, então vai para os lados, o B aqui, ele atira, está vendo que tem um, tem um, aqui eu vou cair na água, ai caramba, sobe, 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 não tinha começado, eu pensei que eu estava jogando, eu estou, caramba, vamos lá, agora sim, agora sou eu, aqui, aqui o B, o B atira, e o A ele joga um torpedo, está vendo, vai na água ali, que é quando aparece algum, algum barco ali, querendo ter que pegar, esse aqui, lembra bastante o Afterburner, só que esse aqui, sei lá, acho que é da, da segunda guerra mundial, com esses avião aqui, que estranho, quem conhece o jogo aí, poste no comentário, que eu, olha aí, o cara me acertou, ai droga, caramba, vamos lá, eu não sei qual que é o objetivo, você matar o maior número dele, eu acho que é, para você ponto, mas talvez, para frente ali, você tem que ter alguma outra coisa, olha lá, ele parece que soltou um negócio ali, olha, olha, legalzinho, eu gostei desse jogo aqui, vamos ver, olha lá, está aparecendo mais, só que eles são meio, é meio ruim de acertar esses aviões, eles vêm em uma diagonal, olha ali, você tem que acompanhar, tem que fugir do tiro deles, aquela vez eles me acertaram, vou ficar mais perto da água, você não pode abaixar muito, também, que senão você cai na água ali, tá galera, só uma dica, olha os aviões diferentes agora, olha, esses são vermelhos, meio avermelhados, aqueles outros eram azuis, vamos ver se aparece mais aí, eles estão mais para cima aqui, olha, ficou, o céu ficou diferente agora, olha, olha, o meu tiro também ficou diferente, eu acho, ih, me acertou, ai, caramba, eu acho que eu passei de fase, alguma coisa, olha lá, vamos lá, vamos lá de novo, vai, vai, errei, certo, certo os caras, agora voltou aqueles aviões, eles quase me acertaram ali, caramba, eu não consigo acertar, olha, tem um cara, tem um cara jogando lá de baixo, deve ter um barco lá, cadê, olha lá ele lá, vamos soltar um torpedo aqui, me acertou, acertei o barco, mas me acertaram também, ei, morri tudo, game over, beleza, então, tá bom galera, tá aí, tá restaurado aí, mais um, mais um console aí no canal, um Nintendinho clone aí, o Microgênios, né, clone aí do, do Super Famicom, Super Famicom não, do Famicom, tá, beleza galera, então se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, comenta o vídeo, né, fala aí se você gostou, se você conhece esse jogo aí, Sky Destroy, achei legalzinho esse jogo até, né, se você já teve o Microgênios, esse Microgênios aí parece que foi bem famosinho na época, aqui ó, esse aqui ele veio até com caixa aqui galera, vocês viram no começo do jogo aí ó, tá bacaninha até, tá bacaninha, beleza galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, pra saber quando tem vídeo novo no canal, acessa o MGA lá no Facebook, lá você conhece o que a gente tem pra comercializar lá, tem console, tem jogo, tem acessório, tem a mesma coisa, a mesma coisa também tá na nossa loja do Shopee, tem aí o, a descrição da loja, né, o link da loja aí na descrição do vídeo, e obrigado aí, valeu pela companhia, e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON